Boa noite, bom estar com você. Você pode orar comigo, vamos orar todos nós. Pai louvamos o teu nome. Pai, conhecemos teu governo, tua soberania, teu poder, tua vontade. Nos rendemos a Deus uma vez mais, ao Senhor, ao teu governo. Declarando, Pai, a nossa completa dependência do Senhor. Crendo que um dia, nos olhos não mais serão encontrados lágrimas. Em que a tristeza não será sequer uma lembrança deste mundo e das suas dores. Nunca mais recordaremos. Saudade não mais existirá em nós. E a gente sabe que é obra tua, Senhor. A gente sabe que é obra tua. Louvamos o teu nome pela graça de sermos chamados filhos do Senhor. Por sermos chamados a participarmos da igreja do Senhor do teu corpo. E ajuda-nos, Pai, uma vez mais a entender o que é a igreja. E a sua expectativa para com a tua igreja. Conduza-nos mais uma vez nesse instante. Mas por misericórdia eu te peço mais uma vez, alarga ao Deus a nossa compreensão. Ajuda-nos a ficarmos livres das amarras da religião, dos grilhões da tradição. E nos rendermos ao mover do teu Espírito e ao poder que há na tua palavra. Ajuda-nos uma vez mais. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Mateus, capítulo 16, por favor. Mateus, capítulo 16, o verso 18. Assim está escrito. Igreja, quando se conhece o resultado, a prova é apenas um detalhe. A gente, por sermos criados em um país como o Brasil, onde se afirma que a grande maioria é de cristãos. Então, o conceito de igreja, essa relação com a igreja, convivência com a igreja, nos é algo muito tranquilo, muito confortável. Não temos dificuldade em enxergar a igreja, em visitar a igreja, porque desde que a gente nasceu, isso faz parte da nossa vida. Agora, a questão é, quando você fala das suas convicções acerca da igreja, quando você fala das suas convicções acerca da igreja, O que você crê sobre a igreja é resultado de estudo na igreja, é resultado de oração, de quarto secreto, de falar a Deus, por misericórdia, abre o meu entendimento. Ensina o meu coração, domina a minha alma e encha o meu espírito. Porque enquanto a gente não tem dificuldade em admitir igreja, nós temos muita dificuldade em enxergá-la conforme a Bíblia fala sobre ela. Esse mês estamos pensando sobre igreja, e eu tenho usado esse verso e dividido em partes, em porções. E até hoje à tarde a minha intenção era abordar apenas a expressão, não prevalecerão. Mas entendi de Deus à tarde que eu tinha que mudar a direção da nossa reflexão de hoje à noite. E eu espero de Deus misericórdia para transmitir a você o que eu entendo que a gente precisa pensar nesta noite. Vou ler novamente o texto. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sempre que a gente vai pensar sobre igreja, uma verdade precisa ficar estabelecida para nós. Qual será a fonte de autoridade para que a gente pense sobre igreja? Se eu não tiver claro qual é a fonte de autoridade, a conversa não vai dar em nada, absolutamente nada. Eu ainda acredito, creio nisso, que toda a nossa fé, tudo o que a gente afirma, toda a confissão de fé, todo o credo, precisa, precisa, de modo inegociável, irrefutável, está plantado naquilo que nós chamamos de palavra de Deus, na Bíblia. Se a Bíblia não for a autoridade acerca das nossas convicções, não vale a pena pensar e refletir sobre igreja. Por isso se faz necessário, é condição fundamental que a igreja seja o povo da Bíblia. Sem o conhecimento dela, nós seremos excelentes religiosos, mas certamente não teremos em nós as virtudes que a Bíblia exige de um servo de Deus. Então, algumas questões que têm sido colocadas nesse mês causam algumas dificuldades, porque elas às vezes vão de encontro a algumas coisas que a gente ouviu e que a gente até mesmo repetiu na nossa história. Então, quando a gente encontra a oposição à luz da palavra, não é problema algum. O próprio Jesus, é claro, passou por isso. Vocês ouviram assim, ele dizia, eu, porém, vos digo. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, a igreja na Galáxia, ele diz que até Cristo a lei prevalecia, a lei era um pedagogo, era um aio. Alguém que cuidava de alguém, de uma criança, de uma menor de idade. Quando Cristo vem, a lei se cumpre, se encerra. E um novo tempo é inaugurado, o tempo da graça e o tempo do evangelho. Então, eu preciso pensar igreja, a partir do momento em que ela surgiu na terra, que é a Atos. Novo Testamento. Tudo que uma igreja crê enquanto doutrina, é Novo Testamento. Velho Testamento é princípio. Por que princípio? Porque no Velho Testamento, não existia o conceito de igreja. Quando é que igreja começa a entrar na história? Mateus 16. Até aqui, até esse momento, não se falava de igreja, porque não existia esse conceito. E aí Cristo, então, inaugura. Esse entendimento do que era igreja, a palavra eclesia, chamados para fora, ou uma assembleia, um ajuntamento, uma reunião. E é interessante o que a gente ouve, eu falei aqui recentemente. Quando essa pandemia iniciou, foi perguntado a um líder no Brasil, José Campanhã, sobre qual seria o futuro da igreja. Vários líderes, vários pastores, perguntaram a ele, será que a igreja vai fechar? E José respondeu, a igreja de Jesus, certamente, não vai fechar, não vai deixar de existir. Mas, provavelmente, algumas igrejas vão deixar de existir. Porque a gente tem uma tendência muito grande de confundir a igreja de Jesus, que é a igreja universal, a reunião e o ajuntamento de todos os crentes, com a igreja local. A igreja, enquanto instituição espiritual, e a igreja, instituição humana, que tem CNPJ, que tem diretoria, que tem estatuto, que tem prédio. Isso aqui pode deixar de existir? Claro que pode. Quando você vai em Apocalipse, as sete igrejas da Ásia, do Apocalipse, nenhuma delas existe mais. Todas fecharam. Você só tem restos, sobra, arqueologia. Todas elas, as sete igrejas do Apocalipse, no início do livro, todas não existem mais. Igrejas locais. A igreja do Senhor permanece. E por que que a igreja do Senhor nunca deixará de existir? Com pandemia, sem pandemia, com diabo, sem diabo, com inferno, sem inferno. A igreja do Senhor nunca deixará de existir, até que Cristo volte. Por que? Uma questão tão simples. Não é necessário teologia para responder isso. Por que a igreja nunca deixará de existir, até que Cristo volte? Porque ele disse que voltaria para buscar a sua igreja. É óbvio. Então a questão não é se a igreja vai deixar de existir. A questão é se eu serei igreja enquanto eu existir. Porque muitos de nós, até hoje, insistem em acreditar que igreja é organização, é prédio. Quando a proposta do Evangelho é, nós somos a igreja, nós somos o corpo. Com esse prédio ou não, nós somos a igreja. E essa igreja não deixa de existir e não deixará até que Cristo volte. Por que estou falando isso como introdução? Eu volto ao tema. Quando se conhece o resultado, a prova é apenas um detalhe. O que é resultado? Consequência de um ato. Qual é o resultado? Qual é o fim da igreja? É o resultado do que Cristo fez na cruz e disse que voltaria para buscar a igreja. E o que é uma prova? São ensaios aplicados. Com a finalidade de preparar o povo para um evento final. Estamos todos sendo provados. É curioso, se encontra com algum irmão, irmã. E como é que está a vida? Pastor, estou na prova. Bem-vindo ao time. Porque todos estão. Pastor, é só aprovação. Bem-vindo ao time. Todo mundo está vivendo por isso. Todos que andarem, todos que amarem ao Senhor, serão provados em todo o tempo. Em nenhum lugar nós temos na palavra o Senhor nos garantindo que estaríamos isentos de problemas e de lutas. A prova faz parte do processo. A prova é o meio que Deus está nos aperfeiçoando. Tudo isso aqui é um grande ensaio. É um grande projeto de Deus que vai culminar com o advento da volta de Jesus. Por isso, se eu sei o resultado, se eu sei que eu vou dar em Cristo, que eu vou chegar em Cristo, que o fim da vida é Cristo, que tudo converge para Ele. Tudo veio por Ele, por Ele, para Ele. Tudo exige em função dEle. Tudo foi criado por Ele. Nada do que foi criado. Sem Ele foi criado. Se eu sei que o fim da igreja é Cristo, qual a minha preocupação é ser aprovado nas provas e nos ensaios e aprender com eles. É curioso o quanto nós estamos desperdiçando as lições que a vida, entenda a vida por vezes, a ação de Deus, direta ou permissiva. Aí eu preciso que você caminhe então comigo nesse verso de Mateus 16, 18. A gente precisa olhar para a Bíblia como palavra revelada, como revelação direta de Deus para nós. E eu preciso entender a Bíblia a partir de Jesus. Qualquer entendimento, qualquer compreensão fora de Jesus, deve ser por nós rejeitado. Porque Jesus Cristo é a perfeita expressão de Deus na terra e Ele é o cabeça da igreja. Então nada funciona na igreja sem que Cristo diga sim ou não. E qualquer palavra contrária à cabeça que é Jesus não deve ser considerada. Não importa quem diga. Você se lembra de Gálatas? Paulo diz assim, olha gente, estou preocupado com vocês, na verdade estou assustado. Ele fala na Galáxia. Paulo diz, olha, se eu voltar falando uma outra coisa. Ou se um anjo aparecer aqui e falar qualquer coisa contrária do que eu disse, seja eu ou o anjo maldito. Porque se Deus errar na revelação, Ele não é Deus. E Deus não erra, então quem erra somos nós. Então você precisa ler a Bíblia a partir de Jesus. Ele é a perfeita revelação de Deus na terra. Aí no capítulo 16, o verso 18, e eu falei isso aqui há alguns dias, acho que o primeiro domingo desse mês. Pois eu também te digo. Querido, preste atenção. A quem você ouve? Em um tempo se fala tanto de mentoria, de coach, muito de terminologias, essas novidades, só para arrancar o nosso dinheiro, o nosso tempo. A quem você ouve? Porque a igreja, o conceito de igreja começa aqui. E ele começa com essa palavra, o Senhor se volta para Pedro e para os apóstolos, porque eu te digo. Eu vi um líder, recentemente falar no Brasil, achei curioso aquilo. E vendo gente aplaudir, eu não entendi nada, porque do aplauso. Quando alguém, esse líder disse que a Bíblia existe por causa da igreja, e não a igreja por causa da Bíblia. Eu falei, como assim? Então, foi a igreja que fez a Bíblia? Porque se a igreja fez a Bíblia, não foi Deus. É a igreja que diz como a Bíblia é interpretada, ou é a Bíblia que interpreta como a igreja vai viver? Por isso, eu tenho que ter muito claro o que é a Bíblia para mim. A fonte de autoridade é a Bíblia para nós. Tem que ser. Então, o Senhor se volta para Pedro. Eu também te digo. A quem você ouve? Se você tivesse que tomar uma decisão hoje aqui, você consultaria a quem? Qual é a sua fonte de pesquisa? Primeiros Coríntios 14,10 diz que existem muitas vozes no mundo e todas têm um significado. Ao mesmo tempo que Deus fala conosco, muitas outras vozes também falam. Pode ser o diabo, pode ser a carne, pode ser o mundo. Pode ser a minha própria alma, meu coração que é enganoso. Há um monte de vozes. E se eu não sei discernir a voz de Cristo entre tantas vozes, Mas, provavelmente, certamente, eu vou me perder. Igreja que não ouve a voz de Cristo, certamente não é igreja de Cristo. Porque ele é o cabeça. E se igreja não tem cabeça, ela não é igreja. Quem é a autoridade sobre a sua vida? É o seu pastor? Você tem um grande problema. A autoridade sobre a sua vida é a sua igreja? Você tem um grande problema. A autoridade sobre a sua vida espiritual, eu estou dizendo, São os seus anos? Você tem um grande problema. Porque a autoridade que Deus reconhece sobre a igreja, sobre a minha vida e a sua, é a palavra dEle. Falei hoje pela manhã, Mateus 22, 29. É raiz por não conhecê-los as escrituras. Infelizmente, a igreja de hoje é uma igreja que não conhece a palavra de Deus. E nós estamos vendo, todo dia, seis e meia da manhã, o quanto se nós tirarmos meia hora por dia. Meia hora por dia. Em quarenta dias, nós lemos todo o Novo Testamento. Meia hora de leitura. Começamos dia 22 de maio, dia 30 a gente termina. Todo dia, seis e meia, você pode acompanhar no Instagram. Meia hora. Onde estiver o vosso tesouro, ali vai estar o seu coração. Onde você investe o seu tempo, diz quais são as suas prioridades. E me refiro agora à questão espiritual. Se eu não me dedico a isso, eu não saberei o que Deus pensa. Eu disse a vocês, me parece que perguntaram a W. Tozer, o que é mais importante, pastor, a oração ou a Bíblia? E Torzer respondeu, o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Temos que ser o povo que se dobra o joelho. E temos que ser o povo que estuda a palavra. O joelho dobrado me confere autoridade. Bíblia aberta me confere sabedoria. Nós precisamos dessas duas coisas para caminhar. Eu te digo, a quem você ouve? Em segundo lugar, o Senhor se volta e diz a Pedro, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra. Eu disse aqui, é esse talvez o maior celeuma na igreja cristã, do tempo que a gente vive. Quem é a pedra aqui? Qual é a pedra que a igreja está edificada? Tem gente que fala que a pedra é Jesus. Tem gente que fala que a pedra é a confissão de Pedro. E tem gente que fala que a pedra é Pedro. Pelo menos cinco teorias, essas três são as mais fortes. Aí eu disse aqui a vocês, se Pedro é a pedra, por que ele disse que ele não é a pedra? Se você puder caminhar comigo, abra sua Bíblia. Primeiro é Pedro, capítulo 2. Primeiro é Pedro, capítulo 2. A partir do versículo 4. Primeiro é Pedro 2, a partir do verso 4. Chegando-se a ele, a pedra, que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócios santos, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, na pedra, não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, é saber, vai ser pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. A palavra aqui, no versículo 4, chegando-se a ele, pedra, é litos. Traduzido é pedra. Quando você se volta para Mateus 16, 18, que lemos, acompanhe comigo de novo, querido. Mateus 16, 18. Também eu te digo, que você é Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. O que você leu aí? Eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra. E aí, história, filosofia, ou teologia. Em quais línguas a Bíblia foi escrita? Você sabe? O Velho Testamento é escrito em hebraico, e um pouquinho de aramaico, em Daniel, alguma coisa ali. Aramaico era o idioma que Jesus falava. O Novo Testamento é escrito em grego, o grego popular, o grego koinê, ou kinê, depende da escola que você vai ler isso aí. E quando você lê isso aqui, Mateus 16, 18. O que diz ele é, eu te digo que tu és pedrinha, e sobre esta pedra, eu, edificaria a minha igreja. Porque se Cristo se refere a Pedro, ele diria sobre essa pedra. Quando ele fala dele, ele diz a esta pedra. Essa e esta, não dizem a mesma coisa. mas no latim diz, a Bíblia não foi escrita em latim, ela foi traduzida para o latim. Isso é teologia. Pedro diz no livro que lemos, na carta dele, a pedra angular, o que era a pedra angular? Você sabe? Todo o edifício era construído sobre ela. E Pedro disse ali, vocês como pedras, somos todos pedras, em um edifício que está sendo erguido, sob a pedra que é Jesus. Porque quem é edificado sobre ela, será sustentado e nela encontrará a vida. Quem é edificado fora dela, ou sobre quem ela cair, será destruído. A pedra que a igreja está edificada, é a Jesus. Por quê? Leia a história da igreja. Leia a história da igreja. Do século IV ao século XV, só havia uma verdade, o Senhor é a pedra. Por quê? Porque é o que a Bíblia diz. Lembra do que eu falei do começo? Qual é a autoridade sobre a sua vida? A Bíblia ou não? Jesus faz uma pergunta. Aí no capítulo 16, final do verso 13. Quem os outros dizem que é o filho do homem? Eles responderam. Uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias, que é Jeremias, é um dos profetas. e Jesus pergunta, mas vocês dizem que eu sou quem? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Pedro não tinha a menor ideia do que estava falando ali. Quando ele diz, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, ele não sabia o que ele estava falando. Por quê? Porque a Bíblia diz. Verso 17. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, ou Pedro, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você. Repito, não foi carne e sangue que revelou a você quem eu sou, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro não sabia quem era Jesus, se Deus não revelasse a ele. Pedro foi duramente repreendido por Paulo. Quando Pedro tinha um comportamento condenável, Pedro estava com os gentios e via de um jeito. Quando os judeus chegavam, Pedro se afastava dos gentios e ficava aqui para não ser confundido e para não ser julgado. Paulo chama Pedro na conversa, Paulo, recém-convertido, não era coluna da igreja ainda. Só Pedro, vamos acertar um negócio aqui, moço. Por que você está vivendo dessa maneira, duplo e pensar, duas atitudes? Você está aqui, você faz de um jeito, ali você está de outro. O que você faz é condenável. A Bíblia diz que Paulo chama a atenção de Pedro duramente. Como a igreja pode ser plantada sobre alguém que é repreendido por outro? É algo de errado com o que nos ensinaram um dia na vida. Tu és pedra. A pedra que é Jesus. Garante o sustento, a vida e ela por nós intercede em todo o tempo. Terceira afirmação do verso é edificarei a minha igreja. quem cuida da igreja é Cristo. E por que ele cuida? Porque é dele. É um negócio que a gente precisa devagarinho desenvolver esse comportamento. Eu não tenho igreja, eu sou igreja. Eu sou a igreja de Jesus. Eu pertenço a ele. A igreja é dele. Por isso é estranho quando alguém pergunta assim, você trocou de igreja? Não. Por que não? Porque eu sou a igreja de Jesus. Eu posso trocar de confissão, de nome nacional. Posso trocar até de fé. Eu posso deixar de ser um cristão e tornar um budista. Mas trocar de igreja é para mim um conceito muito esquisito. Porque a igreja é uma só. Porque a igreja tem uma cabeça só que é Jesus. A igreja é um corpo. Isso nos incomoda muito, incomoda muita gente porque isso tira dos homens toda e qualquer forma de poder. Porque a igreja é do Senhor. Em quarto lugar, ele afirma que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Aí a gente volta à palavra de Deus de novo. Talvez na sua Bíblia tenha as portas do Hades. Alguém tem aí Hades ao invés do inferno? Algumas reações. É a mesma ideia. Porque essa palavra Hades ela tem duas traduções. Ela pode significar as portas do inferno como ela pode significar as portas da morte. E as portas do inferno ou as portas da morte ou a porta do Hades não prevalecerá contra a igreja. e aqui queridos eu espero de coração que você entenda o que eu vou te dizer agora. A gente está num tempo em que tudo o que acontece agora tem uma intenção muito clara de não permitir que a gente amadureça. Que a nossa fé seja adulta. então a gente troca a profundidade pela superfície. Eu deixo de estudar a palavra para ouvir alguém falar sobre ela que tem o seu lugar mas nada substitui o ensino. Qual o perigo do que estamos vivendo agora? É que nós estamos sendo enganados o tempo todo de que andar com Deus é garantia de que tudo nos vai bem. de que Deus tem promessas para a sua vida então tome posse da promessa receba a sua vitória que vai dar tudo certo. Isso não está na palavra de Deus não é isso que ela diz em lugar nenhum. Embora eu e você qualquer um de nós tem capacidade de tentar dizer o que Deus nunca disse usando a Bíblia. Quando eu encontro aqui por exemplo que as portas do Hades ou do inferno ou da morte não prevalecerão contra ela é porque o inferno é um opositor à igreja e quem é a igreja? Eu e você. Querido, você está em guerra você está em luta você tem alguém que te odeia você tem alguém que quer acabar com você com a sua casa com a sua vida com a sua fé com a sua paz há um inimigo que anda ao meu redor buscando a quem possa tragar buscando destruir ele é o seu adversário vamos acordar de uma vez por todas e deixar de ser menino ai estou desanimado é tanta prova tanta aprovação ou novidade bem vindo ao time andar com Deus é tomar burduada são muitos cacetes pancados que a vida nos dá em todo o tempo ser crente é ter lombo grosso é ter as costas fortes é ter joelho que aguenta burduada porque as portas do inferno se abrem todo o tempo te convidando passe por aqui entre aqui abandone a fé abandone Deus e entre por essa porta da acomodação da infantilidade da meninice da inércia da indiferencia do cansaço e Deus nos diz as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor isso quer dizer que tem oposição mas nem o inferno e nem as portas da morte vão prevalecer o problema não são as muitas portas porque elas existem a questão é em qual porta você vai passar e aí eu posso te apresentar uma João 10,9 Cristo diz eu sou a porta quem passar por mim entrará e sairá e achará pastagem o problema queridos é a figura que a Bíblia diz é que eu tenho que usar a Bíblia diz que ovelha come pasto é pasto verde é grama verde não é pasto seco não é picanha não é pizza ovelha come capim é pasto ovelha descansa em pastos verdes é o que diz a palavra quem passa pela porta come a comida que se oferece qual é a comida do Senhor pastos verdes isso me lembra de coisa nova de alimento fresco novidade de vida entendimento compreensão eu sou a porta por isso quero arrancar Jesus da minha vida e da sua porque sem ele não chegaremos a lugar algum sem uma experiência com Cristo de conversão embora religiosos embora ofertantes participantes assistentes contribuintes dentro da igreja estamos irremediavelmente perdidos quem nele crer está salvo quem nele crer será condenado palavra de Deus a primeira pergunta a ser respondida não é se você tem uma igreja primeira pergunta se você teve encontro com Jesus e tendo tido esse encontro você se tornou a igreja dele e se eu penso nesse encontro com Cristo eu não posso de forma alguma não pensar e eu espero que você tenha isso para contar para os seus filhos qual foi o dia que você teve plena convicção de que você estava perdido condenado ao inferno e o Senhor se revelou a você como um Deus que te ama como um Pai que te ama em Cristo seu Salvador você entendeu isso reconheceu seu pecado confessou o pecado pediu perdão e recomeçou sua vida com Deus e não com a igreja há muitos de nós completamente comprometidos com a igreja instituição mas nada com o Senhor nada do que diz é reino de Deus nada do que fala é palavra de Deus é curioso a gente vai comprando essas coisas alguém vai dar testemunho ainda bem que esse negócio deu uma esfriada muito boa pelo menos no meio que a gente convive mas teve um tempo que esse negócio vendia muito vai estar na igreja fulano de tal que vai dar um testemunho lembra dessa época e a igreja ficava super lotada e quanto mais desgraçada a vida do sujeito mais gente vinha olha vai falar alguém que matou duzentos ele matou o pai matou a mãe matou todo a igreja ficava louca para ouvir o cara falar mas quando que você ouviu alguém falar assim olha fulano vai estar aqui domingo vai dar um testemunho do dia que ele teve o encontro com Jesus sempre foi alguém muito gente boa uma vida tranquila pacata pessoa trabalhadora e ela quer falar do amor de Deus que se revelou a ela ninguém se interessa por isso perguntaram a Nelson Piquet quando Piquet largou a fórmula 1 e foi correr na fórmula índia no circuito oval ele teve um acidente em Indianápolis quase perdeu o pé e o deputado Piquet por que as pessoas ficam horas assistindo a corrida no circuito oval e o Piquet respondeu ninguém vai lá por causa da corrida não, não eles vão por causa do acidente e quando bate arrebenta com um monte de gente o povo quer a desgraça que é a tragédia nós estamos trocando a nossa intimidade com Deus a nossa caminhada com Ele por experiências e por eventos quando foi que você se rendeu de fato a Jesus e as portas não prevalecerão contra ela quem garante que a igreja nunca vai fechar as portas a Jesus não Ele diz Jesus faz uma afirmação nem o inferno e nem a morte irão prevalecer contra a igreja se Jesus faz uma afirmação logo por inferência obrigatoriamente me leva a pensar que tudo que não for dEle não prevalecerá por que a igreja do Senhor prevalecerá porque ela é dEle e se o que é dEle prevalece eu tenho inteligência o bastante para saber que o que não é dEle não prevalece e aqui é decepção de muitos de nós porque a gente está tentando abraçar a fé entregando para Deus o nosso pacote reivindicações Senhor eu quero te seguir eu quero te servir eu quero te chamar eu quero estar com o Senhor eu quero estar com o Seu povo mas eu queria tanto que o Senhor mudasse o coração do meu marido eu queria tanto que o Senhor pegasse o meu pai e a minha mãe mudasse a vida dele eu queria tanto que o Senhor me fizesse passar no concurso eu queria tanto ter um dinheiro melhor ganhar mais e aí a gente vai para a igreja que é a expectativa porque de alguma maneira a gente foi levado a acreditar que aquilo que eu quero é o que Deus quer isso não é verdade você já sabe isso eu quero te lembrar dos apóstolos de Jesus só um teve morte natural que é João só João você vai encontrar se a valer hebreus gente de Deus diz a Bíblia que o mundo não era digno deles cerrados ao meio comido por férias tochas humanas assassinados esquartejados arrastados por cavalos mortos ao fio da espada esse negócio é tudo estranho porque a gente vive hoje se os meus projetos pessoais não estão de acordo com o Senhor ele não tem compromisso nenhum em fazer nada por mim provérbios 19 21 muitos são os planos do coração mas a resposta é de Deus Deus não tem compromisso sequer com os meus sonhos o homem pertence aos planos mas a resposta vem de Deus quer dizer que eu não posso fazer planos eu devo fazer planos mas o que vai prevalecer é a vontade de Deus pastor estou jejuando me consagrando para Deus me atender estou jejuando para Deus me atender Davi jejuou por um filho dele o filho morreu querido fé ser igreja é um exercício para a gente adulta que sabe que a aflição faz parte do pacote que sabe que as vezes a gente ora um dia um mês um ano e Deus não faz absolutamente nada pastor eu não concordo com isso bem a bíblia que eu leio me diz que há o Senhor preso numa cruz e ele grita Deus meu Deus meu por que me desamparaste a convenção batista fluminense Rio de Janeiro falei para a igreja só nessa covid 40 pastores morreram 40 não é melhor do que ninguém não apenas como um dado tem muita gente de Deus morrendo de acidente coisas trágicas tem muita gente de Deus sendo consumida pelo câncer tem muita gente de Deus que oram a vida inteira e aquilo que ele pede não acontece Paulo pediu a Deus se o Senhor puder eu orei Senhor tira de mim afasta de mim o espinho na carne e o Senhor disse para ele não tirarei a minha graça te basta ou seja conviva com isso até o seu último dia porque eu não vou tirar eu estou falando do apóstolo Paulo Deus não tem compromisso com as minhas vontades só recebemos a vida que Deus tem para nós guarde isso só recebemos a vida que Deus tem para nós quando entregamos a ele a nossa morte por isso o primeiro convite de Deus para nós é morra o evangelho começa com cruz e depois da cruz a caixão morra a igreja é uma comunidade de mortos mas que vivem para o Senhor e dele recebem vida eu quero então concluir Tito capítulo 2 Tito capítulo 2 Tito 2 14 se puder colocar aqui não sei se é possível Tito 2 14 isso qual é a intenção de Deus querido ele deu a si mesmo por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu Deus quer exclusividade Deus não divide a glória dele nem com a igreja dele é dele Deus não permite que a igreja seja o caminho de salvação de ninguém porque ele não permite porque Cristo segundo a Bíblia disse o que eu sou o caminho eu sou a verdade e eu sou a vida a igreja não é o caminho a igreja não é a verdade a igreja não é a vida a igreja anda no caminho a igreja quer na verdade e ela vive essa verdade no caminho certas coisas são tão claras para nós e eu lamento que a gente ainda esteja no tempo a época de Jesus você se lembra no Velho Testamento Deus mandou que fosse construída uma barraca chamada Tabernáculo e ele iria morar no Tabernáculo ele iria se manifestar naquele espaço e foi assim por muitos anos por muitos anos até que um dia segundo João Deus decidiu tabernacular em nós e é isso que João diz o verbo virou gente e habitou entre nós a palavra habitou ali é tabernáculo ele veio morar em nós onde Cristo está agora você sabe dizer se você diz que ele está à direita de Deus Pai é um conhecimento bíblico é um conhecimento teológico agora se você diz que ele habita em você é confissão de fé é certeza de salvação há muita gente com a confissão correta com a afirmação correta e com a vida errada igreja não é o caminho a igreja não é a verdade a igreja não é a vida a igreja não é o pão da vida a igreja não perdoa pecados quem perdoa o pecado é o sangue de Jesus porque a bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e para a gente poder orar preciso terminar com uma palavra que eu disse a uma irmã essa semana passada aqui na igreja conversando com ela com quem você fica com o que a bíblia diz pegue a sua qualquer uma que você quiser se é bíblia é exatamente isso que você vai encontrar lá com quem você vai ficar há muita gente bem intencionada mas crendo da maneira errada você pode orar comigo como é que eu faço quanto a isso vai orar tranca a sua porta pega a sua bíblia e pergunte o que Deus quer falar com você o que ele está te ensinando abra a sua bíblia abra a sua bíblia só tem um jeito de saber se isso que eu falei é verdade vai para a bíblia examine se é verdade isso pai nos ajude nos ajude Senhor nos ajude quando tantas vozes tentam nos confundir nos deixar na superfície quando não há margem dá-nos a graça de humilde mas também ousadamente procurarmos as águas profundas do evangelho aprender sobre Jesus aprender com Jesus e aprendermos para Jesus nos ajude ó Deus a vivermos como gente separada pelo Senhor e separados para o Senhor andarmos por fé e não por vista a deixarmos todo tipo de embaraço todo tipo de fardo que nos impede de prosseguir na caminhada ajuda-nos ó Deus ajuda-nos em nome de Jesus em nome de Jesus amém amém nós vamos terminar cantando um hino que já foi cantado aqui e não está escrito aqui enquanto os irmãos vêm aqui a frente se você puder ficar em pé nós vamos terminar mas eu queria propor a você algo e peço a você que me ouça com o melhor coração que você tem e eu sei que você tem nós estamos pensando em igreja domingo pela manhã é o último sermão que eu prego sobre igreja nesse mês mas eu preciso que você ouça o que eu vou ler para você aqui agora João capítulo 1 João capítulo 1 versículo 12 ouça o que diz a Bíblia ouça o que diz a Bíblia mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus mas a todos quantos o receberam o Voldemort do sangue dias a jagö ouçahuman e a os que é